Olha o que temos aqui! Nada mais, nada menos do que 4 Apple Vision Pro. E por que a gente tem tanto Vision Pro aqui? Na verdade, pra mostrar pra vocês o preço de cada um deles e por que eu tô gostando bastante. Bora rodar esse vídeo, vai ser rapidinho, mas que é quase um carro aqui. Aí tem mais R$ 75 mil nessa bancadinha. Então, bora mostrar um pouco e se tem diferença entre esses ou não, tá bom? Bora lá! Roda a vinheta aí, Alê, já que eu volto com esse tanto de Apple Vision Pro. Abrindo um espaço aqui pra eu aparecer. Essas caixas são muito grandes, pessoal, muito grandes, muito grandes. Então, vamos começar a tirar aqui um pouquinho dessas caixas aqui de cima pra gente conversar. E eu vou deixar aqui, basicamente, são três. Esse daqui é um Apple Vision Pro de 512GB. Esse daqui é um Apple Vision Pro de 1TB. E aqui, um de 512GB. Esses devices não mudam absolutamente nada de potência entre eles. O que muda é a única coisa, é o armazenamento. O modelo de entrada do Apple Vision Pro é muito caro. Ele custa R$ 3.499. E se a gente fizer uma conversão simples, vezes 5, a gente tá falando algo perto de R$ 17.500. Isso porque eu não tô levando em consideração taxas nem nada. Então, já é um produto muito caro. Imagina um device que custa R$ 18.000, praticamente. Então, esse é o modelinho de entrada que só muda a capacidade de armazenamento. E até agora não tá claro se a gente precisa de mais de 256GB ou não. Se você opta por um produto de 512GB, que é esse daqui... É, nem vou mudar as caixas de posição, que é tudo igual, né? Se você acha que pra você o ideal é comprar um produto de 512GB, que é igual o que eu comprei, olha só quanto que ele vai sair. Ele vai sair nada mais nada menos do que R$ 3.699. E daí fazendo aquela conversãozinha, ó. R$ 3.699 vezes 5, a gente tá falando de um dispositivo de R$ 18.500, tá? Não colocando tax, não colocando absolutamente nada adicional. E quando a gente fala de um desse daqui, né? De um tera, que daí fica uma capacidade muito extensa. Na minha opinião, eu acho que é exagero, principalmente pra ser a primeira versão do device. A gente tá falando de R$ 3.899 vezes 5, a gente tá falando de R$ 19.500, tá? É muita coisa. Mas vamos falar do mais baratinho aqui, ó. Vamos tirar agora os grandões aqui, né? Os pesadões. Colocar aqui no canto. Vai outra ali pro canto também. Vamos falar quanto sairia um kit do Apple Vision Pro legal assim. A gente compra o Apple Vision Pro básico. A gente vai e compra... Calma aí que tem sacolinha aqui, ó. A gente vai e compra... A Travel Case. Opa, tira aqui da sacola que tá apertado. Podia ser uma sacolinha um pouquinho maior. A Travel Case. E a gente compra... Cadê? Já perdi a caixinha? Já perdi a caixinha. E a gente compra o Belkin Clip. Vamos ver quanto sairia essa brincadeira? Se a gente fizer todas essas compras, tá? Só checando aqui, de fato, o preço do Belkin pra gente não errar. Vou colocar tudo aqui na sacolinha da Apple, ó. Então, imagina só. A gente pega e começa a comprar aqui, ó. O Apple Vision Pro. Ele custou esse R$ 49,95, tá? Então, ó. Vamos fazer agora a conta com tudo. Vamos pegar um... O Apple Vision Pro de entrada. Mais a Case e mais o Belkin, tá? Então, vamos começar a fazer aqui a conta, ó. Se a gente pega R$ 3.499, mais R$ 200 da Travel Case, mais R$ 49, né? É, R$ 50, mas R$ 49 da Belkin, dá no total R$ 3.748. Se você comprar essa daqui na... Aqui em Orlando, a gente pode colocar aí mais 6% de taxa. Vamos colocar aqui mais 6% de taxa. Mais 6% de taxa vai ir pra R$ 3.972, tá? Pra você ter um kit básico, um kit de sobrevivência do Apple Vision Pro. Vezes 5, sai nada mais, nada menos. Um investimento do que R$ 19.800. O que eu fico me perguntando é, quanto que será que vai custar esse produto no Brasil? Quanto será que vai custar esse kit aí no Brasil? Vocês têm uma noção? Vocês arriscariam, chutaria algum preço? Deixa aí nos comentários por quanto você acha que vai chegar esse produto no Brasil. E principalmente se você teria coragem de investir quase R$ 20 mil em um produto de realidade aumentada. Comenta aí. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos. E a gente volta em breve, tá bom? Com mais vídeos pra você. Fui! Valeu!